Nunca mais, gente, manicômio! Esse dia é importante por isso. Nós não somos loucos. Na verdade, loucura é arte. Nós somos a manifestação da vontade divina na terra. Nós somos loucos. Esse dia é importante porque expleta a nossa voz na sociedade, a cidadania que tem os direitos de atender. Esse dia é importante por isso. O dia é da luta de baricomial. Viva a luta de baricomial! Pulo do cavalo azul, ninguém cancela. 18 de maio de 2023. Plantando a esperança e florestando o amanhã. Pessoas vão para dar frutos doces e tantãs. Salve o Fórum Mineiro de Saúde Mental. Salve a Suzã. Vem comigo, bateria! Me moça, meu badulá e o meu balagandã. Rebilique, atabaque, sou Tantã, o milique de Araque. Arrecoou! Eu piripaque, com os balucos de Peru. Me moça, meu badulá e o meu balagandã. Rebilique, atabaque, sou Tantã, o milique de Araque. Arrecoou! Eu piripaque, com os balucos de Peru. Eu quero liberdade antimacriconial. Liberdade que ainda é Tantã. Me moça, meu badulá e o meu balagandã. Rebilique, atabaque, sou Tantã, o milique de Araque. Rebilique, atabaque, sou Tantã, o milique de Araque. Arrecoou! Eu piripaque, com os balucos de Peru. Me moça, meu badulá e o meu balagandã. Rebilique, atabaque, sou Tantã, o milique de Araque. Arrecoou! Eu piripaque, com os balucos de Peru. É plantar, é semear o amor, a paz e a tranquilidade. O 18 de maio é sobre isso. Ele é sobre o serviço substitutivo, sobre o cuidado e liberdade e sobre, igual o Sérgio falou, de plantar a alegria, a paz e é isso. A gente está aqui hoje, no 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial, defendendo o direito das pessoas que precisam de tratamento em liberdade. E junto dessa pauta, interessa muito também a pauta da cannabis, enquanto medicina, enquanto terapêutica, para as famílias que têm crianças em sofrimento, quadros de autismo, quadros de epilepsia, assim como também pessoas da terceira idade que podem se beneficiar profundamente dos produtos de cannabis. Então, estamos aqui irmanados com o movimento do 18 de maio. É o desejo da liberdade, né? Liberdade para todos. Hoje é o nosso dia do CAPS e da saúde mental. E nós comemoramos o dia de hoje, que é o dia mais especial de hoje, que nós comemoramos. É o dia do CAPS e da saúde mental. É que eu faço tratamento do CAPS, tenho 20 anos, tenho minha família, sou casado e tal. E outra, eu gostaria que o CAPS, por ter muita gente que ainda precisa do tratamento, eu gostaria de que eu fosse 24 horas. A CMA é esplantar, né? É espalhar várias sementes aí, o fruto em cada local. Isso aí, CMA é muito importante, para produzir cada vez mais frutos e esperança. Estamos na luta antimonicomial pelos nossos direitos, pela igualdade social, pela nossa liberdade e pela nossa paz e pela nossa Minas Gerais. E vou chamar meu barulaco e o meu balagandão. E vou chamar meu barulaco e o meu balagandão. Eu queria dizer que isso eu marco na história em geral. porque provar que nós somos capazes, que a nossa luta, prova que nós podemos vencer a liberdade para todos. Liberdade antimonicomial, nada de manicômio. O governo não importa. E essa ação é importante para que as pessoas entendam que a gente precisa mobilizar, tanto a enfermagem, quanto a parte médica, quanto qualquer outra parte da saúde, para cuidar dessas pessoas que são desvalorizadas e ninguém percebe a existência delas. Desde quando eu comecei a fazer o tratamento na minha vida, eu melhorei demais, melhorou a minha família, melhorou o meu desempenho. Eu quase sou o que eu era antes, atualizando. Eu acho que eu sou melhor do que eu era antes, porque eu descobri várias coisas que elas não sabiam. Então tudo na vida é um estudo. A luta do manicômio, doido, era muito maltratável. E a gente tem que passar muito nessa loucura, nossa, uma loucura sadia, uma loucura saudável. Doente mental não é doente, eles são pessoas que têm que ser incluídas junto da gente. A importância das pessoas saberem que as pessoas não têm que ficar trancadas, loucas, não. A gente pode conviver entre nós. Eu acho que com a pandemia a gente aprendeu que ficar preso não traz saúde mental para ninguém. Vamos atualizar, né, gente? Esse é um dia de libertação, não mais ao manicômio, não mais aos hospícios. Liberdade para aqueles que acreditam que nós podemos aquilo que nós acreditamos, nós podemos tudo. A loucura é linda. Quem não vive a loucura não sabe a beleza do que é viver. Foge desse convencionalismo barato, gente. Sai desse deserto da dormatividade e do caos. Dê no chão, dê no chão. Dê no chão. Dê no chão. Dê no chão. Música Isso aqui é muito bom, é a minha primeira vez, mas é muito bom, muita diferença, muito bom, eu vou ouvir mais vezes. Isso aqui é tudo, terapia, cuidar da saúde mental é mais importante para a nossa saúde. Saúde não se vende, loucura não se prende. Nossa loucura é mais louca que o seu preconceito. Eu falaria que aqui está muito bom, de verdade, gostei muito, voltaria mais vezes e mais respeito para as crianças e os adolescentes. O El Cezame, o El Cezame, o El Cezame, o El Cezame, o El Cezame. Não existe manicômio, existe o lar da gente, que é onde a gente tem a cura moral sem manicômio. Sem manicômio! Eu falaria assim, como que está aí de casa entendo, para mim que está muito legal, está muito, gente, está muito legal mesmo, sabe? A gente está aqui dançando muito, muito divertido. Galera, a rua é o lugar de todo mundo, inclusive de nós dois. Caso é, pelo fim dos manicômios, pelo fim de todas as prisões, pelo tratamento em liberdade, é isso aí, vem para a rua. Abençoe todo mundo, toda a família que está vendo a gente aqui, Deus abençoe que trabalha muito. Esse cachorro me encontrou, eu não sou, ele não é meu não, eu sou dele. É, eu comecei no Cezame, procurar tratamento, ele quadra junto, puta, moça, fé e coragem, porque a gente não pode insistir. Ele até abandonou. É a luta anti-manicomião, viva o 18 de manhã! Aí, BH, pode crer que é noite que está? Aqui é o Wesley Albano, votando para somar. Está um cara aqui que só faz o troco dele, quase ninguém vê. É meu câmera, sou ele. Agora pode crer, estamos aqui. O que useu para a galera fazer conhecimento. É prática, estuda, é letra. Você está ligado, o papel e a caneta. Aí, molecada, é igual o Mano Brown falou. Mas estuda! E aí,benha, vocêaría? Eu tô ligado, eu sou eu. E aí, enfim... E aí, se desculpe de ela para onde pega a paz eoca, você sempre sabe o ferro que vocêK de a malação dez people. E aí, por aí, eu mando deixar seu sistema, reingoldo, eu posso esconder!